vocês estão aí né ou fui na padaria ali agora as mulheres se desmaiaram nossa velho que cabelo é esse a mulher querendo pegar a mulher pegando claro elas deram uma encostadinha no ombro para testar né afinal já viu nossa mas seu cabelo ficou demais ficou demais as mulheres tudo querendo pegá-lo mas vamos ao que interessa hoje é feriado mas eu não tenho nada para fazer então vou fazer uma pequena maratona de drones eu quero sossego eu quero realmente sossego para poder trabalhar mas aí que que nós vamos fazer eu vou começar o dia mostrando para vocês como eu imagino que são essas viu vinhas de vitosão todo mundo que eu bloqueio só brincar com a cachorrinha todo mundo que eu bloqueio todo mundo que eu tiro do canal eu vou mostrar para vocês o que eu penso como que eles são como que eu os enxergo é mais ou menos assim aí aí eu pergunto é ou não é a cara das viúvinhas diversas Vitorzão, já viu, né? Bom, estou chegando em casa, que foi na padaria comigo igual um leitão. Tudo fechado, academia fechada, correio, loja de peça, loja eletrônica, tudo fechado. O povo está tudo em casa. Eu vou fazer uma pequena maratona em casa de reparos e eu tenho que dar um jeito na casa, porque deve ter pedaços de pizza jogado embaixo da minha cama, restos de cerveja. Deve estar tudo jogado, tudo jogado, tudo jogado. Vamos nessa. Partiu.